Tu és aquela De alma pura e de ternura ao Deus dará Eu vi um dia que sentia um grande amor E de paixão meu coração que broteou Rosa enjeitada Rosa humild e fumada Vida triste și rada Porque destinul te dreu Rosa enjeitada Larga-lama desprezinhada Afinal desventurada quem és tu? Rosa enjeitada Uma mulher que se perdeu Tão pobrezinha Ainda tinha uma feição Alguém que amava e a quem dava seu coração Mas esse alguém por outro bem se apaixonou E a pobre Rosa pela vida fora Mas se enjeitou Rosa enjeitada Rosa enjeitada E percumada E percumada Que vida triste și rada O teu destino te dreu Rosa enjeitada Rosa enjeitada Rosa enjeitada E percumada E percumada Rosa enjeitada Rosa enjeitada Quem és tu? Rosa enjeitada O Deus Uma mulher que se perdeu Uma mulher que se perdeu Uma mulher que se perdeu